Fala moçada, nós estamos hoje aqui no episódio com Carlos Vilela, um nome conhecido da comunidade de software e de engenharia como um todo, foi consultor no Apocalypse, mas se apresenta aí pra gente. Claro, bom, meu nome é Carlos, eu sou agora gerente de engenharia na Segment barra Twilio e antes disso eu era engenheiro de software na DigitalOcean e na Doximity e antes disso na ThoughtWorks. Na ThoughtWorks você passou o quê? 15 anos foi? Quase, foram 13 anos na ThoughtWorks. Eu comecei no escritório de Londres e aí tive a chance de vir abrir o escritório do Brasil, mais ou menos em 2009 e acabei ficando por mais uns anos. Ah, perfeito. E assim, o Vilela não falou nesse período da ThoughtWorks que ele esteve lá e eu nunca sei falar ThoughtWorks direito, vou cortar isso, mas ThoughtWorks. Thought o quê? Não, tudo bem. Presume-se que a pronúncia vai estar abrasileirada e não tem problema. E uma coisa que o Vilela não citou, mas ele participou durante esses 13 anos do desenvolvimento da maioria das teorias que ali por volta de 2010 foi convencionado como Continuous Delivery e antes disso toda a parte de testes, de BDD, etc. Ou ele estava do lado trabalhando, estava como um conceito que assistia ao vivo. Foi meio que uma coisa acidental, de calhar de eu ser o cara que estava na sala quando o pessoal estava bolando um monte de teorias sobre, um monte de teoria e prática também, né? Sobre a integração contínua, sobre o que testar, o que automatizar, como estruturar a capacidade de testes e a capacidade de de entregar em cima desses testes. Então, não era só vamos fazer TDD para tudo sempre o tempo inteiro, né? Então, muito do pensamento dessa época estava acontecendo na ThoughtWorks em Londres mais ou menos na época em que eu estava por lá, assim. Então, eu acabei sendo pego por acidente nessa bagunça aí. E mais ou menos na época que eu voltei para o Brasil para a gente abrir o escritório, a ThoughtWorks em geral, e isso já era um movimento um pouco mais global, assim, estava se preparando para entrar em bastante peso na ideia de que de que não é só jogar o código por cima do muro para alguém rodar, né? E apesar de, assim, ser uma consultoria e pelo jeito com que os contratos e o trabalho com os clientes da ThoughtWorks geralmente funciona, acaba levando um pouco a isso. Então, tinha já um começo de uma resistência bem grande a não só jogar, entregar o código para o cliente e ir embora, né? Então, receber feedback das coisas que estão em produção, tentar fazer com tudo que chega em produção, chegue mais rápido, melhor, com mais informação voltando, por aí vai. Então, um pouco desse papo de vamos testar em produção, vamos fazer deploy mais frequente, vamos fazer... vamos tirar mais métricas de onde dá. Veio bem forte nessa época, mais ou menos, acho que como você citou, por 2010, mais ou menos. E aí, esse trabalho, assim, como você era consultor e a empresa foca de consultoria, vocês viveram muito em trincheira, né? Então, muitos desses aprendizados vinham dos clientes. O que deu um aprendizado muito grande em produção, que é um dos grandes problemas quando a gente tem os teóricos falando, os gurus, etc., é porque você vê aquela coisa bonita que quando vai para o campo e na trincheira tem napalm, tem granada, nunca é tão bonito como a teoria prega, né? Mas aí, aproveitando esse gancho, conta aí hoje para a gente, como é que vocês lidam hoje na segment com essa vida em produção, que evoluiu para caramba, como é que vocês tratam incidências, como é que está a engenharia, como é o formato, principalmente, que vocês atuam, o time de desenvolvimento, se é end-to-end. Conta um pouco para a gente nesse... Eu não tenho muita noção de como é que foi o histórico da segment com relação a isso. Eu sei que a empresa começou em 2012, a partir do Analytics.js, que é um projeto open source, que deu super certo, e os fundadores viram uma oportunidade de transformar aquilo num produto e começar a agregar coisas em cima. Então, eu não sei exatamente como é que a gente chegou aqui, desse ponto, onde tem a história da fundação da empresa, da formação das coisas, a o ponto onde a gente tem as funcionalidades e a cultura em cima de observabilidade que a gente tem hoje. Mas dá para dizer o seguinte, eu vejo hoje o que a gente tem na segment como uma operação madura em relação à observabilidade e tratamento de erros de produção, e como que a gente trata incidentes, como que a gente trata rollouts e migrações e coisas assim. O que eu faço no dia a dia, e estou nesse projeto imediatamente agora, envolve duas migrações grandes de sistemas legados, um banco de dados que a gente não quer mais usar, um sistema que usava esse banco de dados, envolve também tirar todo mundo que estava usando esses dois sistemas do caminho, então fazer eles usarem a coisa nova, criar a coisa nova ao mesmo tempo, e pôr tudo isso para funcionar. Ao mesmo tempo, estamos lançando uma API pública nova para a configuração da segment, então a segment tem duas APIs grandes, que a gente chama de plano de dados e plano de controle. Se você já trabalhou com telecom, é mais ou menos a mesma história. Então, tem um conjunto de software ali que serve para lidar com o volume de dados de operação, então é o que a gente chama de plano de dados, então seria, na analogia de telecomunicações ali, seria o cabeamento que realmente passa a informação da ligação telefônica em si, e tem a estrutura de controle, então o plano de controle, que seria a estrutura de quem tem qual linha, pagamento, billing, ticket, bilhetagem, etc, etc. Então, tem dois perfis bem diferentes e bem distintos do que são as características de operação e produção dentro da segment. Então, tem visões bem diferentes também dentro da empresa sobre o que roda o quê e qual é o nível de capacidade aceitável, quais são os níveis de SLO e SLA para cada coisa. Então, o que pode dar errado, quanto que pode dar errado, qual é o nosso limite de orçamento para erros e esse tipo de coisa. Isso varia bastante entre esses dois mundos. Eu estou quase que 100% no plano de controle, então a minha vida é um pouco mais fácil, eu não preciso lidar com... Acho que mês passado a gente bateu mais de um trilhão de mensagens na API de tracking, então o plano de dados da segment tem um volume de operações e um volume de coisas bem absurdo. Estou feliz de não ter que lidar com tudo isso, pelo menos por enquanto, e a gente está se focando mais em fazer com que transições e migrações e novas features sejam lançadas de forma contínua, fácil, rápida, operacionalizada, que dê bastante segurança para todo mundo saber que está lançando código novo sem causar nenhum desespero para nenhum cliente e que tudo isso é feito de forma sustentável, que a gente consegue continuar fazendo isso por um bom tempo. A ideia é manter esse esquema de operações que a gente tem agora por muitos anos. Bacana. Deixa eu até comentar sobre isso. Um dos aspectos que acontece quando você tem uma infraestrutura de alto volume, um alto volume transacional, como você comentou, é que o tempo inteiro tem alguma coisa falhando em algum lugar, e tem muitas coisas que são ruído, outras que são realmente importantes. Que tipo de métricas hoje, por exemplo, você está anunciando uma feature nova, por exemplo, de repente você não tem tanta certeza ainda se o produto está 100% maduro ou não, tem algum grau de incerteza. Como que acontece o acompanhamento, seja de uma nova feature, de algo que já está em produção, sobre os indicadores que realmente importam para decidir se existe um problema em andamento ou não? O que realmente dispara uma ação para alguém resolver aquele incidente? Como que isso é qualificado hoje? Bom, primeiro vamos falar sobre como é que funciona para desenvolver uma feature nova em qualquer sistema aqui dentro. Uma das coisas mais importantes é ter sempre um kill switch para uma funcionalidade nova. Então, se você vai fazer uma alteração em uma API, por exemplo, que introduza um campo novo ou que muda a forma como aquele campo trabalha, ou enfim, qualquer alteração que tenha alguma maneira de influenciar o comportamento do sistema, a gente cria já meio que como prática um jeito de destravar aquilo ou de travar aquilo, dependendo do caso, quando a coisa está em produção. Então, a ideia é que, se deu errado, a gente não pode esperar um deploy ou um build, ou um ciclo todo de compilação para que aquilo seja ligado ou desligado. Então, tem muita coisa que tem volume demais para você esperar, mesmo por mais rápido que seja o seu build, tem muita coisa que não dá tempo de esperar cinco minutos. Então, kill switch geralmente é a primeira coisa que a gente vê em quase todos os pull requests aqui dentro. Então, é meio que o anúncio de vou fazer uma feature nova, vou fazer uma alteração, está aqui o jeito de fazer com que isso seja revertido em runtime, em produção, sem ter que ficar esperando ninguém. E a chave desse kill switch geralmente está na mão do time. Então, está na mão de quem operou, está na mão de quem desenvolveu, está na mão de quem pediu pela feature. E essas três figuras aí podem concordar ou discordar à vontade e baseado nas informações que elas tiverem ou quiserem coletar no momento. Então, a gente tem muitos casos onde tem kill switches que estão ligados para alguns clientes, desligados para outros, que tem um perfil de risco diferente. Então, tem gente que não quer ver a feature nova ainda porque eles estão fazendo uma outra coisa. Então, eles pediram para a gente manter desligado por um tempo e fazer um rollout um pouco mais mais espaçado. Tem clientes que querem estar na última feature, na última coisa, na última versão de tudo. Então, a gente liga tudo para eles primeiro. E, geralmente, a gente tem um contato melhor e tem uma coisa mais íntima rolando ali. A gente consegue pedir para eles testarem coisas para a gente e eles dão uma ideia se eles gostaram ou não, se é útil ou não e tal. Mas, voltando para a sua pergunta, quando alguma coisa dá errado, a primeira ação é procurar os responsáveis pelo interruptor e ver se eles estão de acordo, se eles acham que é necessário interromper aquilo ou se tudo bem, alguns erros acontecerem. Se eles toparem, falar, não, deixa rolar, a gente precisa de mais informação, a gente ainda está coletando dados sobre isso, mas estou sabendo e eu sei que é aqui que você está olhando. São essas métricas que você está prestando atenção. Então, às vezes pode ser tamanho de request, às vezes pode ser tamanho da resposta, às vezes pode ser lag, pode ser latência, pode ser um monte de coisa, né? Então, dependendo de quem está olhando em qual métrica, isso pode ser um momento de ter essa conversa. Isso não está 100% padronizado, não é uma coisa que acontece de forma muito estruturada, meio que de propósito, porque pode ser que você esteja olhando para uma métrica nova que ninguém estava prestando atenção antes e você tem que ter essa oportunidade de chamar essa conversa. quando essa conversa acontece e a decisão é, beleza, vamos matar essa funcionalidade por um tempo, enquanto a gente pensa melhor aqui, e, assim, aí entra uma nova conversa que é, isso causou alguma perda de dados? Essa perda de dados é irreversível? Isso afetou quantos clientes? Um, dois, todos. Isso estava planejado de alguma maneira? E se a resposta, dependendo da resposta, a gente tem um fluxo, assim, que diz, tá, beleza, isso aqui é um incidente de severidade tal. Então, vamos pelos fáceis, vai. Perdeu dados, de forma irrecuperável, de todos os clientes, prioridade zero, para a empresa inteira. Não tem o que discutir. Então, o RH para, o financeiro para, o CEO para, todo mundo para e vai prestar atenção nesse negócio. Se você perdeu dados de forma irrecuperável, é isso, né? A empresa não tem outra prioridade nesse dia. E a prioridade pode ser não só resolver, mas impedir que isso aconteça para sempre. Então, isso tal, um incidente de severidade zero provavelmente vira um projeto imediato que vai ter orçamento aprovado e aceito em alguns dias, ou talvez algumas horas. E, bom, daí a gente vai para os casos que, de fato, acontecem, que são mais frequentes. Eu acho que não teve nenhum incidente de severidade zero em, sei lá, anos de operação. Mas ele está lá como parte do modelo teorético do que poderia ser a maior catástrofe possível. Aí depois tem, bom, incidentes que afetaram muitos clientes, onde teve perda de dados recuperável, onde teve perda de serviço ou queda de alguma funcionalidade importante. Esses são prioridade um, geralmente, e a gente lida com eles como, claro, prioridade para os departamentos envolvidos. Geralmente, eles têm também a atenção de diretoria e presidência. a parte mais importante, claro, depois de resolver o incidente, depois de resolver a perda de sinal, de dados, de serviço, é também fazer com que aquilo não aconteça mais. Então, a gente sempre tenta focar todos esses processos de resolução de incidente em uma, duas coisas, uma timeline bem explicada, então, o que aconteceu e por quê, e uma série de exercícios para a gente poder impedir com que aquilo aconteça ou diminuir o impacto caso aconteça de novo. Então, até um ponto que eu ia perguntar, a gente fez alguns benchmarks, assim, como as pessoas tratam o incidente, como as empresas fazem, e esse ponto da estabilidade nos ambientes mais maduros ele é bem presente, só que eu já vi mais de um padrão. Eu já vi padrões no qual algum mecanismo, sei lá, taxa de erro ou percentil piorou muito no tempo de resposta, alguma coisa assim, alguma ferramenta decide alguma coisa automaticamente e peca pelo excesso, ela cria com uma severidade muito alta e, de repente, alguém vai lá e reclassifica. E, em outros casos, até por ter mais gente acompanhando, dependendo do tipo de problema, cria com uma severidade relativamente baixa, contando que alguém vai olhar aquilo ali e vai qualificar e, por padrão, uma ferramenta cria com criticidade e severidade baixa e alguém analisando a coisa e fala, olha, eu percebi que isso aqui não é só um ponto local aqui, não é, por exemplo, não é só num processo de rolau de progressivo, só um chunkzinho que está com problema, tem muita gente impactada, né? No caso de vocês, essa decisão com relação à severidade, ela começa também, né, relativamente baixa e alguém qualifica e sobe ou como que acontece pessoalmente essa decisão? Quem que decide se é muito, muito crítico ou se é alguma coisa mais tranquila? A gente não fez um sistema que decide para a gente de forma automatizada meio que de propósito, a gente queria que tivesse sempre gente prestando atenção nos alertas e olhando para as métricas e, então, a ideia de automatizar essa parte do processo deixou a gente meio cabreiro. Então, o que a gente preferiu fazer? A gente preferiu fazer com que, tomada a decisão de abrir um incidente, todo o resto fosse muito, muito fácil. Então, a gente automatizou a parte onde você fala tem um incidente aqui, eu acho que ele é a severidade, sei lá, dois, porque ele afetou mais de um cliente e tem lá a tabelinha de decisão, né, como fazer, como chegar na decisão entre zero, um, dois e três, que são os níveis que a gente tem. Eu vou dizer três níveis porque na prática a gente nunca teve nenhum incidente de severidade zero. Então, escolher entre um, dois e três é relativamente fácil porque três afetou um cliente só, dois afetou mais de um cliente, um afetou todos os clientes ou teve perda de dados. Então, relativamente fácil de decidir isso na hora. Na dúvida, o pessoal peca pelo excesso e joga para cima. Então, a maior parte dos incidentes começa como dois e depois ou levam um downgrade ou continuam como dois mesmo. E quando tem um incidente nível um, é meio que óbvio, todo mundo fica sabendo rápido assim e a decisão sendo tomada de qual nível, a gente fez ferramental, tem bot no Slack que você pode chamar para abrir um incidente e você escolhe, ó, isso aqui é uma severidade dois, é uma pessoa que sabe mais sobre o que está acontecendo é fulano, eu vi primeiro, então, está comigo, tomar conta, pelo menos, do doc ali onde vai ser documentado com o timeline e alguma atividade que tenha que ser feita depois. Fica para você também, se você viu primeiro, se você abriu o incidente, fazer a apresentação sobre ele numa reunião de revisão mais para frente. Geralmente, as nossas são de duas em duas semanas, a não ser quando tem uma semana muito cheia, a gente faz com mais frequência. E é isso, o bot toma conta de criar o doc para você, de preencher um pouco da timeline baseado no que que ele, do que que tinha de métricas ali por volta, você pode dizer quais sistemas foram impactados, ele vai lá e pega todas as métricas dos sistemas e faz os gráficos e tal. E a partir daí, um canal específico do Slack é criado para discutir aquilo, todo mundo que estava envolvido naqueles sistemas que você listou são convidados também, então, é bem comum você estar lá fazendo alguma coisa e de repente você é julgado de um canal do Slack onde tem um monte de gráfico pipocando. E, aí está na hora de pegar um pouco do contexto, saber se aquilo é uma coisa que você pode ajudar ou não, mas logo de cara a gente já escolheu um coordenador e um contato principal técnico que vai implementar de fato a solução para aquilo ou enfim, rever o que aconteceu para dizer se de fato precisa de alguma atitude ou não. Tem muito incidente que se resolve sozinho, então, muitas vezes esse contato técnico está lá só para dizer não, fica tranquilo que daqui a 10 minutos mais ou menos isso aqui vai embora, foi uma tentativa de denalar o service aqui que já já limpa. Então, então é isso, aí o ferramental que a gente construiu de fato mesmo é mais uma coisa para ajudar humanos a tomarem a decisão do que para tomar a decisão por si só. A gente não colocou nada de machine learning em nenhuma loucura desse tipo. um caminho. É, em incidente normalmente é melhor ser cauteloso e alarmar rápido e alguém decidir, né? Exato, é. E assim, se a gente vê, se a gente começa a ver que tem muito incidente que se resolve sozinho e que todos os anos tem uma cara meio parecida, por exemplo, esse exemplo do denial service é relativamente comum até, às vezes está na hora de falar, bom, tudo bem, esse monte de incidente pequenininho que se resolveu em 10 minutos está começando a dar uma coceira aqui, está começando a encher o saco. O que a gente pode fazer para fazer denial service não ser mais um problema? A gente tem que mexer nos alertas, a gente tem que mexer nos load balancers, a gente tem que colocar um firewall melhor, qual que é a estratégia aqui? Então, pode ser que aquele incidente não tenha afetado nenhum cliente, não tenha causado nenhum problema em si, mas tenha dado vários alarmes sequenciais que já está começando a gastar demais do nosso tempo e da nossa capacidade cognitiva em geral. Então, tem alguns incidentes que a gente chama que não são, na real, atrelados diretamente a uma coisa que aconteceu no gráfico agora há pouco, mas que são coisas que a gente tem visto um padrão. Mas um ponto positivo aí para fazer com que a tomada de decisão do que é um incidente ou não seja uma coisa humana, seja uma coisa na conversa. Com certeza. Um outro benchmark que eu vi, acho que casa com o que você falou, é que é muito comum em um cenário de muitos times com dependências não tão fáceis de decidir e tudo, que seja, até tem um amigo meu que trabalha fora ali, que falou que existe um papel de carreira de quem pode ser um incidente manager, um cara que cuida, e aí o incidente manager é basicamente o cara que é responsável por toda a comunicação, aciona fulano, quem é que pode estar envolvido com aquilo, trouxe a comunicação do incidente até ele ser resolvido, existe até um papel de carreira específico, pessoas que podem assumir esse papel, e isso envolve bastante comunicação, orquestração, quem é que você chama, como que você conduz dentro da empresa, acho que tem que conhecer bem as práticas e cultura da empresa também para saber ser efetivo com isso, isso é um pouco chave mesmo, comunicação e tomada de decisão ainda muito humana com um feeling ali de quem realmente pode contribuir naquela dependência toda. Exato. A gente preferiu não dar esse papel para alguém de propósito, foi uma decisão que a gente tomou alguns anos atrás, assim, quer dizer, vamos fazer com que todo mundo que tem manager no título seja também um incidente manager, então se você sabe gerenciar pessoas, você consegue fazer isso aqui. Vamos sentar então e falar o que você precisa para fazer isso direito. E aí começou esse papo de vamos bolar no bot, vamos ter um processo simples, com ferramental, óbvio, com papéis bem estabelecidos durante a gerência de um incidente. e aí a gente viu que o próximo problema foi que a gente não sabia quem era dono do quê, que é um pepino que praticamente todos os lugares onde eu trabalhei teve. Que times mudam, reorganizações da empresa acontecem, gente sai, gente entra, gente sai e leva conhecimento sem deixar um guia bom de como lidar com sistemas que já não são mantidos tão bem. enfim, aí você sempre acaba naquela situação onde tem uma equipe que deveria ser responsável por um determinado projeto ou produto ou feature ou sistema, mas que ninguém de fato trabalhando nela sabe muito do que está acontecendo ali. Então tem aquele filho sem pai lá que foi foi jogado para dentro de uma equipe. Consolidar isso aí, consolidar essa informação de quem é dono do quê e quem sabe do quê e especialmente separar essas duas coisas foi um lance que virou um projeto de alguns meses que a gente fez por aqui e é um trabalho constante de manter tudo isso atualizado o tempo todo. Finalmente a gente conseguiu chegar numa ideia mais coesa de que tem desde grupos de endpoints nas APIs até telas específicas dentro da aplicação e partes específicas do código que são que tem que tem donos específicos. Então nas APIs novas que a gente está escrevendo particularmente no meu time agora todo endpoint tem um dono e essa informação de quem é o dono daquilo tem dois nomes o nome da equipe e o nome da pessoa em si. Então você não precisa necessariamente ir buscar no git log você pode ver direto nas métricas quem é dono do quê e isso vem nos alertas também então é ótimo para quando a gente precisa abrir incidente a gente já sabe todo mundo que tem que está envolvido. e quem são os contatos principais também que é importante porque às vezes você aponta um incidente para uma equipe que tem dez pessoas até você acordar todo mundo e saber quem de fato está disponível para responder é meio complicado então a gente cruza a informação de quem está de plantão quem está on call com quem é dono do quê e quem está coordenando o incidente isso foi uma maravilha então a gente sabe sempre quem tem que atender o telefone. isso é um ponto bacana uma das coisas que eu como eu já tenho uma idade relativamente avançada ainda já estou há bastante tempo a gente pegou na prática times de operação que usavam white usavam comitê de mudança enfim aquele processo bem burocrático e existiam algumas práticas do white que por terem um certo ranço uma burocracia quando enfim ali era muito dolorido para colocar qualquer coisa nova em produção e aí o pessoal quando foi para o modelo mais cloud native mais self-service a nuvem teve essa vantagem de se tornar todo mundo self-service e algumas práticas pelo caminho se perderam por exemplo existia um modelo que no white a intenção é boa a implementação já não serve mais para a nuvem que é o CMDB por exemplo o configuration management lá e claro você não vai configurar para armazenar ativos o servidor isso aí já não existe mais mas esse mapeamento de aplicações serviços dependências quem é dono do quê é um ponto que se você consegue manter isso atualizado através do controle de diversão através do inventário do que está rodando na nuvem e isso te traz mais informação no incidente acho que é bem interessante isso que você comentou vocês tiveram que fazer um projeto especial digamos assim para resolver isso de uma forma bacana então essa é uma prática que eu acho que das coisas antigas era algo que era efetivo você mapear quais são os seus ativos o que existe ali só que quando isso se tornou intangível rodando na nuvem você pode ter servidores super voláteis que duram poucos minutos essa informação do que você tem de aplicações dependências e tudo muitas vezes se perdeu eu já fui em vários lugares nesse contexto do Cloud Devops a gente fala cara vamos fazer um teste que a gente chama ah cara meu serviço que depende de outros serviços que a gente não sabe nem se depende mesmo ou não é muito aquele desliga e vê se alguém reclama coisas assim então isso nesse contexto Cloud Nation desenvolvendo ou micro serviços ou até monolitos novos isso é um desafio realmente manter tudo atualizado num ciclo em que a velocidade de mudanças até troca de pessoas ou que já meio que começaram direto em operações de nuvem tem sempre alguém lá envolvido em descobrir porque a conta da Amazon foi tão alta ou taxado com a missão de fazer com que a conta diminua então tem sempre alguém ali que está olhando para o custo e está vendo o que está sendo feito e conversando com os times para descobrir o que dá para fazer no nosso caso aqui tem tem gente olhando para isso tem tem outros sistemas também que servem de dedo duro estão falando ó você a sua equipe e por sua vez as pessoas envolvidas nesse nesse pedaço do código aqui então a gente tem tem métrica suficiente para poder dizer ó esse endpoint aqui está custando para a gente mais ou menos dois milhões por ano como é que a gente o que a gente pode fazer aqui isso aqui é um problema de performance é um negócio que é código quente mesmo muita gente usa ou foi só vacilo a gente está fazendo um N mais um está precisando dar uma otimizada nesse negócio ou a gente precisa migrar ele para o serviço certo porque às vezes ele está só repassando a informação e a gente está pagando caro num proxy né então essa juntar essas informações assim foi muito muito bom para a gente não estamos lá ainda não chegamos no nível de realmente poder dizer olha esse endpoint aqui custou exatamente tanto mas a gente consegue dizer ó dado o tanto de consumo que esse serviço teve se você dividir aqui por endpoint o seu custou mais ou menos tanto né não chegamos no ponto onde a gente está em lambda para tudo assim mas tem tem informação vindo o suficiente das métricas para a gente poder fazer essa conta de padaria de vez em quando e tem outros sisteminhas dedo duro que ficam olhando para coisas do tipo recursos que foram largados e não estão sendo usados pessoal que criou máquina ou que criou storage ou que fez backup só para testar um negocinho esqueceu de limpar depois e boa parte da infraestrutura que a gente usa também é alugada ou emprestada dos clientes né então a gente precisa saber quando que está na hora de avisar para um cliente olha você criou um warehouse aqui está te custando dinheiro você não está usando você tem certeza que você quer manter esse negócio no ar isso aqui foi só para testes você não quer reduzir esse lance e ou pelo menos sei lá ligar e desligar quando você não estiver usando enfim tem várias estratégias aí e coordenar esse tipo de de coisa tem sido bem legal porque a gente está usando basicamente os mesmos sistemas que a gente usa para para alertas e para incidentes